Como é que cês quer ser feliz esse ano? Deixando a responsa com o Feliciano O Mano direito vai ter o direito de ter o monstro nos direitos humanos Daqui a pouco vão tacar mais lenha Querer acabar com a lei Maria da Penha Se pá ele vai pedir o seu cartão Mas vê se não vai esquecer de dar senha Aí não vale Depois vai pedir o milagre pra Deus Deus não vai dar, vai falar que Deus é bom Eu mantenho minha fé em nós Do que no seu Deus que está nas igrejas Que só ama quem põe na bandeja E mandar pro inferno quem toma uma breja Tá rolando dinheiro a vera E tu quer saber onde que estão os seus Na Assembleia dos Deputados Ou se tá na Assembleia de Deus Ou se tá lá na Universal Se pateve lá na Mundial Ou tá lá na Igreja da Graça A Igreja que é Internacional Aposto lhe estupando o seu bolso E o cristão estupando o gatilho O pastor estupando a fiel E o padre estupando o seu filho Mas se for olhar profundamente Os problemas com crente é peixe pequeno O Brasil é o país da festa E o que nos resta está no veneno Brasileiro quer ser mais malandro Explorando os boliviano Enquanto isso o nosso nióbio Sai daqui por debaixo dos panos Observe de perto o meu mano Olha lá nossos governadores Não investem na educação Pra não ter uma geração de pensadores Pensadores tentaram avisar Mas você fingiu que não viu Aqui a bunda vale mais que a mente Infelizmente esse é o Brasil O problema tá lá no Nordeste Tá aqui em São Paulo e também tá no Rio Isso é Brasil DJ Vinicius Boladão Isso é Brasil A bandeira são somente cores Os nossos valores você não sentiu Isso é Brasil Isso é Brasil Autoridades não usam ideia Só usam o nome do pé do xiu Isso é Brasil Isso é Brasil MC Garden tá aqui te falando Tô tá escutando Será que ouviu? Isso é Brasil Aqui MC Garden Isso é Brasil Sistema de saúde precário Só de lembra até passo mal Me incomodo menos com a doença Do que com a demora do hospital Brasileiro achando legal Ser tratado como um animal Mas como é que vamos reclamar Se às vezes nós agimos como tal Violência policial não É melhor nem trocar nesse assunto Porque daqui a pouco eu mostro esse vídeo E se eu falar muito vão me excluir junto Agora olha nossos busão Que é sete da manhã Não cabe mais ninguém Logo mais vai aumentar a condução E vocês vão achar que está tudo bem Tô querendo acabar com os índios Que é a origem do nosso país O dinheiro tá mandando em tudo E deixando mudo quem quer ser feliz A pressa tá matando ciclistas E nas avenidas mais um arregaço O que dá sorte de ter vivido Piloto maldito joga fora o braço Na rede social só piada Também alienando a massa O garoto aposando pelada Quer tá na playboy Mas fez isso de graça MCs esqueceram da paz Jovem como antes não se fazem mais O casal chega na adolescência E na mó indecência eles já vão ser pais Onde é que estão os pais Será que estão presos na cela Ou será que tá preso na sala Em frente de uma TV assistindo a novela Pensadores tentaram avisar Mas você fingiu que não viu Aqui a bunda vale mais que a mente Infelizmente esse é nosso Brasil O problema tá lá no Nordeste Tá aqui em São Paulo E também tá no Rio Isso é Brasil Isso é Brasil As bandeiras são somente cores Os nossos valores você não sentiu Isso é Brasil Isso é Brasil Autoridades não usam ideias Só usam o nome Atopelo Isso é Brasil Eu... 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 E aí